Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-321-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com Vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu, e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas, em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia chamados somos a rezar meditar no segundo mistério do terço das santas chagas Jesus se oferece como água viva aquela samaritana lhe disse sendo tu judeu como podes pedir a mim de beber que sou samaritana respondeu-lhe Jesus se conhecesses o dom de Deus é tu quem me diria dá-me de beber certamente lhes pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva todo aquele que beber desta água continuou Jesus tornará a ter sede mas o que bebe da água que eu lhe der jamais terá sede queridos filhos filhas nesse terço das santas chagas na presença de Jesus eucarístico vamos rezar na intenção de todos os que sofrem com a depressão e se você tiver alguém ou você estiver com depressão ofereça os frutos deste segundo mistério do terço das santas chagas rezemos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 Somos chamados no terceiro mistério do Terço das Santas Chagas a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei também agora que tudo que pedir diz a Deus, Deus to concederá, disse-lhe Jesus. Teu irmão ressuscitará, respondeu Marta. Sei que há de ressuscitar no último dia, disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cresisto? Marta respondeu, Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Como fruto deste terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, Eu os convido a rezarmos por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido. E digo mais, estando praticamente no meio do Terço, mande os seus pedidos de oração. Agora, 0 operadora 41, 3221 6060, fale com os nossos atendentes. Ainda é tempo de pedir as orações. Rezando por todos os que sofrem e estão no luto da perda de um ente querido, Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, curai as nossas almas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia 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 Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, nós, contemplamos Jesus, que se manifesta como um bom pastor. Disse Jesus, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas. Por todas as pessoas empobrecidas e excluídas. Rezemos nesta intenção, colocando aqueles que temos consciência e aqueles que nem consciência temos de sua exclusão. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Deus me enche de vossas santas e chagas. No quinto mistério de hoje, rezemos o terço das santas e chagas, contemplando Jesus que perdoa um bom ladrão. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício, para nós isso é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez mal algum e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando tiver desentrado no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como fruto deste Cristo que perdoa, rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente, problemas com pânico, problemas com ansiedade, bipolaridade, que todas as pessoas que são acometidas de algum transtorno mental, afetivo, psíquico, recebam as graças e os frutos desta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para melhorar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vosa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vosa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, Meu Jesus, perdão e misericórdia. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Nós estamos aqui, de domingo a domingo, com o Terço das Santas Chagas, com a Novena das Santas Chagas. Divulgue esta devoção. Permaneçamos no Senhor das Santas Chagas, que nos acolhe e nos abençoa. Amém. 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 Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, confirmando-nos na fé. Vamos juntos rezar e gostaria que você agora lembrasse qual a sua intenção neste novenário, agora, sétimo dia, não desista, a graça vai chegar, diga ao Senhor com fé. Vamos juntos queridos filhos e filhas, você que é do Brasil, fora do Brasil, na presença de Jesus Eucarístico, clamar ao Senhor das Santas Chagas no sétimo dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Deus é misericordioso para conosco e as graças podem ser confirmadas. Ah, milagres e prodígios, disse o Senhor. Escute esse testemunho e ainda vai ter dúvida. Meu nome é Maria Aparecida, eu moro em Sarandi, no Paraná. Quero dar um testemunho da minha irmã Silvana. Ela teve um câncer de mama e como era muito sofrido o tratamento, a médica colocou um catéter na veia dela para ela poder tomar medicamento. Esse catéter estava na veia artéria dela. E aí ela foi tomar o medicamento e começou a doer. Aí a médica pediu para retirar esse catéter fora. Ela foi para o centro cirúrgico, o médico abriu e não achou o catéter. Só que daí na hora que eu fui sair de casa, eu senti um desejo muito grande de rezar o terço da Santa Chagas. Daí eu saí de casa rezando o terço da Santa Chagas. E até que eu de casa até a porta do hospital, quando eu cheguei na porta do hospital, eu terminei de rezar o terço. Eu não sei rezar o terço direito, mas eu rezei do jeito que eu sabia. E aí o médico pegou, como não achou a agulha no corpo dela, levou ela para fazer uma tomografia. Daí a agulha estava entre o pulmão e o coração dela. Aí o médico pediu a ajuda de um cardiologista, porque só ele vascular não ia dar conta. Aí os dois médicos fizeram a cirurgia e retiraram a agulha. Aí o médico disse para ela que não sabe o que aconteceu, porque a agulha passou entre o pulmão e o coração dela. Se a agulha tivesse perfurado o pulmão, ela ia morrer e ninguém nem sabia de quê. Então eu agradeço a Deus e a Jesus misericordioso pela graça recebida. Graça alcançada é graça testemunhada. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. 24 horas de programação católica no rádio e na TV. Ela é feita com pessoas que rezam e ajudam. Veja este material. A obra evangelizar é preciso, acredita e estimula as atitudes cristãs para mudar o mundo. E a programação da TV Evangelizar reflete essa missão. Nós propagamos boas notícias, os bons exemplos. Conscientizamos e divulgamos boas iniciativas. Mostramos a força e a beleza da fé do nosso povo. E principalmente, rezamos por você. Envia esse fogo abrasador de nossas almas. TV Evangelizar. Juntos evangelizamos mais. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas. Depois de ter pedido a bênção da casa e do lar. Eu quero dizer, que bom que você está em oração. Que bom que você não desistiu. Que a sua fé aumente. E que o Senhor, que disse, eu estarei convosco todos os dias. Nos traga amanhã de novo. Em oração, no oitavo dia da novena das Santas Chagas.